Olá, modaiado! Eu sou o Vitor Cabral e esse é o Videocast com K, um rolê semanal pelos vídeos de parkour que rolam mundo afora. Começando o rolê de hoje direto de Madri, o representante de lá é Alberto Gomes. O nome do vídeo é Soul e ele foi publicado na conta Mad Explicit People. Esse é mais um cara com uma técnica polida, força necessária e um psicológico proporcional. Falando assim, parece que o cara não tem nenhum diferencial, mas na verdade tem sim. Ele me parece ser bem seguro nos movimentos e sempre muito tranquilo durante a execução de cada coisa que ele faz. A edição do vídeo é muito boa, assim como os picos e a forma que foram filmadas as cenas. O segundo vídeo do Play de hoje foi muito aguardado por alguns e poderia até ter entrado no Play Brazuca, pois foi gravado aqui no Brasil. O último vídeo da série Flow Goes do canal Flow foi gravado aqui no Brasil e representa muito bem o parkour brasileiro para os gringos, já que esse canal é um dos mais visualizados atualmente. Com uma explicação breve de como o parkour chegou no Brasil até os dias atuais e a galera treinando bastante numa vibe muito massa. A Julie Angel sempre manda muito bem, parabéns para ela. Pessoas de São Paulo, de Brasília e depois espalhando para Belo Horizonte, para o Rio. Eu particularmente não sou muito fã dos vídeos feitos em primeira pessoa, mas por eu conhecer o Zico e saber o tipo de movimentação que ele usa, eu achei muito interessante até para conhecer os lugares que ele passou e ver como que ele passou por esses lugares. A parada já começa com o Zico descendo um prédio, se equilibrando em varandas, blocos de concreto que saem das paredes do prédio e por fim fazendo um drop da varanda do primeiro andar. Gosto pra caralho do estilo e a vibe do Zico. Ele é um cara que ama o parkour, tenho certeza disso. Praticamente todas as cenas do vídeo são filmadas em primeira pessoa e é muito massa ver os caminhos que eles fizeram. O videocast de hoje vai ficando por aqui para assistir todos os vídeos que eu indiquei nesse episódio. É só clicar no frame ao lado e no frame logo abaixo para assistir os episódios da semana passada. Se você curtiu, não esqueça de dar o seu gostei aqui embaixo e comentar o que quiser. Para continuar acompanhando esse rolê e os outros rolês do canal do GBTV, é só se inscrever e continuar por dentro. Eu vou ficando por aqui e como sempre, treine pesado e aterrize de leve. Até mais! Tchau! Tchau!